Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, hoje aconteceu uma coisa muito ruim que vocês vão ver no vídeo Que as pessoas da vila que pediram pra eu ir embora da vila Vocês vão ver ao longo do episódio E, meu, eu tô sentindo que ninguém gosta de mim mais Então, meu, se você não quer que eu vá embora da vila Comenta aí embaixo, garoto, fica, por favor E deixa o seu like pra mim ver quem realmente quer que eu fique na vila, beleza? Porque se você não deixar o like, eu vou estar entendendo que você quer que eu vá embora da vila, beleza? Então, você deixa o seu like pra mim entender que vocês querem que eu fique, sei lá, que eu não desapareça Que eu não vá embora, beleza? Porque isso vai ser muito importante, muito importante mesmo E, galerinha, hoje às 8h10 Quem for o primeiro like, o primeiro comentário, eu vou mandar as esquinhas O primeiro, tem que ser o primeiro 8h10, sai o vídeo do Boruto vs o Kawaki Então, estejam aqui no canal E o primeiro vai ganhar, beleza? Então, é isso aí Eu espero que vocês curtam e apoiem Fiquem com vocês, agora que tá bastante legal É hoje É hoje mais tarde que a gente vai enfrentar o Kawaki Eu tô bastante ansioso pra isso Eu vou dar o meu melhor O meu melhor mesmo Pra conseguir derrotar ele Eu vou fazer de tudo pra gente derrotar ele Porque ele foi o cara que deixou a vida do meu pai De cabeça pra baixo Vou fazer de tudo pra derrotar ele Custe o que custar Aí sim, a Mi pode ficar tranquila e em paz Eu não acredito que aquele cara tenha coragem de fazer isso, sabe? O que ele fez com a minha mãe Comigo, fazendo uma cópia de mim Fazendo tudo isso com todo mundo que o meu pai ama, sabe? Eu acho que tá na hora mesmo dele ser derrotado E eu vou dar o meu melhor pra isso, sério Eu vou dar o meu melhor hoje pra isso Tá, mas é mais tarde, né? Antes eu preciso ir lá na minha faculdade Ver com muitas coisas, né? Porque já que hoje não tem aula Por conta desse negócio do Kawaki O meu pai suspendeu todas as aulas na escola ninja, né? Isso foi bom, né? Porque daí as crianças não ficam, tipo, na escola Elas não ficam à mostra, né? E pelo visto, ninguém tá ficando na rua hoje, né? Pelo medo desse ataque do Kawaki É, isso é bom pelo menos, né? Não tem ninguém mesmo na rua Isso é muito bom Meu pai foi muito inteligente com isso Aí a gente pode lutar com todas as nossas forças Todas as nossas forças mesmo Isso vai ser muito divertido, sério Eu quero muito acabar com o Kawaki logo Mas tá, deixa eu ver Ai, as pichações Ai, meu Deus do céu Ó, carinha de triste Olha isso daqui Meu Deus do céu Eles não param, né? Eles não param Meu Deus do céu O que que é isso? Saruto não deveria existir Como assim? Fora Saruto Saruto, vai embora Ninguém te quer Só porque é filho do Hokage Saruto Devia ser expulso Você é um monstro Você só tem poder Por isso é um monstro Saruto, você é do mal Saruto, você não faz diferença na vila Ei, tem que ser saruto Nós não queremos você na vila O quê? Eu tô sem palavras, sério Eu não sei nem o que falhar Sério que as pessoas não estão gostando Tanto assim de mim Elas estão até Porque eu faço de tudo Por essa vida Eu faço de tudo Para essas pessoas Eu já salvei elas diversas vezes Eu arrisquei a minha vida Diversas vezes Para essas pessoas E é assim que elas me tratam É assim, tipo Saruto não deveria existir Falando que eu sou um monstro Só porque eu sou filho do Hokage Eu não sou expulso Que ninguém me quer na vila Saruto, você é do mal Eu sou do mal Eu sou do mal Eu sempre tenho o meu melhor Para fazer a vila feliz Você não faz diferença na vila É, eu não faço diferença, né? Não foi você que riscou a chove Daquanto eu arrancou aqui Que quase fui Quase morreu Para salvar essa vila, né? Eu não sei o que fazer Eu não sei de verdade o que fazer Porque, meu Se eu não estou agrando as pessoas assim É aquele ditado, né? Os incomodados não Eu vou ter que me retirar, na verdade Porque eu não posso falar Para todas as pessoas Que saírem da vila É, eu acho que eu vou ter que Seguir o meu caminho Como ninja mesmo, viu? Eu acho que eu vou ter que Seguir o meu caminho Porque Se elas não me querem aqui Não tem por que eu ficar aqui Não, Saruto Você não deveria existir Fora Saruto Então eu acho que Depois que a gente acabar com o Kawaki Eu vou falar com o meu pai E com o meu avô Para mim Meio que Ir embora da vila Sei lá Vou ver que Tem mais uma ali É haters do Saruto, né? É Eu vou falar com o meu pai E com o meu avô Vou avisar eles Que depois Na verdade eu não vou nem avisar Eu vou ajudar contra o Kawaki E depois eu vou apenas me mudar Sabe? Sei lá Fingir que eu estou saindo Alguma coisa do tipo Porque, meu Ficar aqui eu não posso, meu Porque olha isso As pessoas me odeiam Então eu meio que vou começar A dar uma última olhada na vila Para mim me mudar amanhã Porque hoje a gente vai enfrentar o Kawaki, né? Adeus Sede, Ryuga Você foi muito legal Sério Você foi muito legal Com meus bijavós A sede Uchiha do meu avô Sério Eu tenho muito orgulho De fazer parte Dessa família Uchiha A polícia de Konoha A escola E os meus amigos na escola O Mitsukimaru Tudo Professor Denki Sensei Denki Tudo Adeus, escola Você foi muito boa também Muito boa mesmo A sede do meu pai Onde eu assinei aquela coisa lá Das armas ninjas Adeus também Ai, esse lugar Esse lugar tem muita história Muita história mesmo Eu lutei contra a Naomi aqui Eu Eu treinei um monte Com meu avô aqui Aqui foi um lugar muito bom Muito bom mesmo Sério O hospital Que tem ali Meu Tudo isso Vai ter várias lembranças Na minha memória Sabe O cemitério Tudo bem que não é um lugar Tão legal De eu vir Mas meu Aqui Sei lá Tem várias histórias Ninjas Mas Tenho certeza que nenhuma delas Foi igual a minha Porque Nenhuma delas A população pediu Para se retirar As vagas termais Do meu avô O hospital Meu Deus do céu É tantas histórias É tantas histórias Aqui nessa vila Sério É tantas histórias É tanta coisa Tanta coisa Já aconteceu aqui Meu Deus do céu A minha casa é antiga Meu Deus Que agora é um lugar Puxinho do Tirra É muita coisa É muita coisa Que meu Só de falhar Me dá vontade de chorar Só de falhar Ver esses lugares Me dá vontade de chorar Sério De pensar que Sei lá Eu salvei esse lugar Várias e várias vezes E agora eles querem Que eu vá embora A casa do meu avô Sério Tantas histórias Aqui também Foi o lugar onde eu nasci Foi o lugar onde eu nasci Bem aqui nesse quartinho Do meu Do meu pai Foi bem aqui E pensar que agora Estou me despedindo Desse lugar Como um vilão ainda Como um vilão Tá Então depois que a gente Enfrentar o Kawaki Hoje mais tarde Eu vou ir Embora desse lugar Eu acho que eu não Pertenço mais aqui Tipo assim As pessoas Você pode acertar Milhares de vezes Mas num único errinho As pessoas Vão te julgar As pessoas Vão te julgar Vão falar mal De você Por causa de um único erro Mas é a vida É a vida Só não sei pra onde Que eu vou Porque Eu sempre vivi Nesse lugar Mas Então tá Eu vou ir pra casa Agora descansar Vou Vou descansar um pouquinho E vou esperar Até mais tarde A hora que for Enfrentar o Kawaki Depois eu vou apenas Embora de noite Ai ai Vamos ver O que vai acontecer Ai eu tô muito triste Sério Muito triste Mesmo Eu não queria Me despedir dessa casa Essa casa foi A melhor casa Que eu já morei Sério Tipo Nunca mais eu vou ver O meu avô Nunca mais eu vou ver Meu pai Nunca mais eu vou ver Nada Sabe É muito triste Mas É o certo Pras pessoas Eu vou descansar um pouquinho Eu não tô aguentando Mais não Mas essas pessoas Vão se arrepender ainda Porque elas vão ver O Hokage Que elas perderão No futuro Porque eu tenho certeza Quando meu pai se aposentar Não vai ter Uma alma viva Aqui nessa vila Pra assumir As responsabilidades De Hokage Eu seria o único capaz Mas eles vão sentir Minha falta ainda Eles vão sentir Eles vão sentir Minha falta Eu não queria ir Mas Ai meu Deus Eu tenho que ser forte Eu não posso Demonstrar fraqueza agora Eu tenho que fazer isso Se é isso que eles querem Que eles querem Fora Saruto Que eles acham que eu sou um monstro Que só porque eu sou filho do Hokage Eu não estou expulso da vila Eles vão se ver comigo agora Eu não vou demonstrar fraqueza Eu vou apenas Sair Sumir Sumir E é isso Ai ai Agora eu vou descansar Agora sim eu vou descansar Porque hoje mais tarde Eu vou dar o meu melhor Pra deixar essa vila em paz Daquele Kawaki E depois sim Eu vou deixar eles em paz de mim Ai ai Então tá Deixa eu dormir